Tudo bem, pessoal? Hoje vou estar comentando aqui sobre a Copa do Sertanejo, que ajeitou o canal aí nas últimas semanas. Bastante participação do povo aí. Então, comentar um pouquinho sobre os resultados. Bom, que jeito que foi organizado? Selecionei 60 nomes, dividi em 12 grupos de 5, onde cada grupo passava os dois mais votados. Tá? Começando aqui pela fase de grupos, no grupo A, grupo 1, né? A gente tinha ali, teve o Mato Grosso e Matias passando em primeiro e o Teodoro e Sampaio em segundo. Durval e Davi e Gilberto de Mar ficaram empatados junto com o Zilizalo, né? Então, um grupo um pouquinho diferente ali, a participação do Zilizalo, uma dupla um pouco mais antiga. Quatro outras duplas ali, principalmente dos anos 80. Acho que o Mato Grosso e Matias, por estar em mais evidência nos dias de hoje, conseguiu essa classificação fácil em primeiro lugar. No grupo B, aqui um pouco mais voltado para um sertanejo mais antigo, mais de viola. Uma surpresa, para falar a verdade, eu achei que o João Mulato e Douradinho iriam classificar no primeiro. Classificou do Lourenço e do Lourival com uma vantagem muito grande. Então, eu achei que a disputa ia ficar entre João Mulato e Ronaldo e Viola, talvez classique Pagé, mas não deu isso. Então, na verdade, João Mulato e Ronaldo e Viola ficaram bem emparelhados para a segunda colocação. Cacique Pagé e Vieira e Vieirinha ficaram um pouco mais abaixo. No grupo C, aqui, eu percebi que o Leonardo Zé Rico ia ser um dos favoritos mesmo. Por quê? Mesmo com o Chitãozinho e Chororó, Zé de Camargo e Luciano, fizeram mais de 60% dos votos. Então, uma enquete que teve quase 900 votos, fizeram mais de 60%. Ficou bem disputada a segunda posição. Foi nos últimos votos que o Chitãozinho e Chororó ultrapassou Zé de Camargo e Luciano. Leonardo Leonardo e Eduardo Cota, ficou mais para baixo. O grupo D. O grupo D também mostrou uma força muito grande, que é do Chico Rei Paraná, onde eles fizeram mais da metade dos votos. Eu achei aqui que ia passar, talvez, Belmonte Amaraí, em segundo lugar, por cima do grupo um pouco mais antigo. Mas, na verdade, passou o César e Paulinho. César e Paulinho classificou em segundo. Duduque Dalvan e Belmonte Amaraí fizeram quase o mesmo tempo de votos. O César Levante Soledé ficou mais para baixo um pouco. No grupo E, também mais voltado aqui, deu uma separada, algumas coisas assim, por estilos, um pouco, nessa parte de grupos. Aqui também deu para perceber quanto que Chon Carreiro e Pardim seria fortes nas votações. Fiz mais de 70%. 71% foi a votação mais expressiva da primeira fase. 71%. Sobrou pouco para os outros, inclusive. Que classificou Goiânia e Paranaense. Eu achei que ia classificar Jacó e Jacózinho. Aqui deu palpite, foi errado. Acho que ia classificar Jacó e Jacózinho. Mas classificou Goiânia e Paranaense. No grupo F, peguei aqui um pouco mais de duplas dos anos 90, 2000. E deu Bruno Marrone em primeiro lugar. Bruno Marrone muito forte nos dias de hoje. Então, acho que isso também contribuiu ali. Bruno Marrone em primeiro. E Rick Renner em segundo. Eu achei que ia ficar Jean-Giovane em segundo. Tanto que no começo da votação, nos primeiros votos, Jean-Giovane estava em primeiro lugar. Depois Bruno Marrone passou e Rick Renner passou também. Estavam classificando as duas duplas, então. César Menor, Fabiano fez poucos votos. Guilherme Santiago, então, menos ainda. No grupo G, também mostrou força aqui o trio Parada Dura. Fazendo mais de 61% dos votos. Bastante. Eu achei, de novo, meus palpites estavam dando tudo errado. Eu achei que, em segundo lugar, ia classificar a Thaí e Alexandre. E classificou Rio Negro e Solimões. Com uma certa até vantagem pro terceiro, que foi Felipe Falcão. Ó, eu coloquei João Busca e Vinícius. Uma dupla aqui mais nova. Não fez nem 3%. Foi a pior votação da fase do grupo. Só 3%. O grupo H. O grupo H também mostrou que Christian Ralf tem muita força. Classificando com mais de 67%. Em segundo lugar ficou bem disputado. Carlito e Baduí, Mocoque e Moraci. Mas Mocoque e Moraci teve uma leve vantagem ali com 13% contra 12% do Carlito e Baduí. No grupo I, uma surpresa. Por quê? Porque eu achei que o Barreirito ia classificar em primeiro lugar. E classificou o João Negro e o Marciano. E João Paulo Daniel foi muito bem votado. Com 19% também. No grupo J. Grupo J aqui, uma surpresa também. Porque eu achei que Zé Carreira e Carreirinho classificaria. Classificou Tonic com mais da metade dos votos. Em segundo lugar, Pedro Bentes e Zé da Estrada. Eu que sou um grande fã do Zé Carreirinho. Acho que até lamentando ali. Mas a votação é a votação. Grupo K. Grupo K teve bastante comentários. Por quê? Porque eu deixei só um grupo de mulheres aqui. Bastante gente pediu. Irmãs Barbosa. Irmãs Freitas. E eu acabei optando por outras duplas aqui. Ou cantora solo aqui de mulher. Mas classificou Roberta Miranda. Irmãs Galvan. Com certa facilidade. E o grupo L. Último grupo. Aqui que eu quis tirar uma dúvida. Peguei e coloquei o Gustavo Lima. Talvez aí seja o nome mais popular do sertanejo. Universitário novo. Vamos ver como é que é o público do canal. E quem que atinge aqui. Mas mesmo fazendo uma quantidade boa de votos. Foi o grupo mais equilibrado isso aqui. Mesmo fazendo uma quantidade boa de votos. 17%. Classificou Gini Geno e Leonardo. E aqui a gente vai começar agora as quartas de final. Então todos que passaram foram para a segunda fase. Na primeira quarta de final aqui. De novo o Melhor Zé Rico. Deu um banho no grupo. 70% a gente. Demais. Por quê? Porque às vezes os concorrentes eram mais fortes ali. E para minha surpresa. Classificou o Rio Negro Solimões de novo. Achei que seria César e Paulinho ou Teodoro Sampaio. Acabei de estar comentando com uma amiga minha. Que tem um canal só de Teodoro Sampaio. Oberta Lima. E a gente achava que ia ser entre Teodoro Sampaio e César e Paulinho. Talvez de gênero a gente nem comentou de Rio Negro Solimões. E acabou dando Rio Negro Solimões. Junto com o Melhor Zé Rico. E aqui na quarta de final. Dois. No segundo grupo da quarta de final. Eu achei que aqui tinha um Carreiro Pardinho e Barreirito. Tinha certeza que seriam esses dois. Ainda mais que o Barreirito tem tanto fã no YouTube e tal. Mas classificou o Chitãozinho e Chororó. Com uma boa vantagem para o Barreirito ainda. Lourenço Florioó que tinha feito muito voto no primeiro grupo. Fez muito pouco nessa também. Foi uma surpresa. E o Leonardo não conseguiu um tanto até razoável de voto. Mas classificou então. Tinha um Carreiro e Chitãozinho e Chororó. Aqui na quarta de final. Três. Mato Grosso e Matias de novo. Fazendo uma bela votação. Com mais da metade dos votos. E uma certa disputa ali entre João Mulato e Henrique Renner. Dois estilos totalmente diferentes. Um mais atual. Anos 90. Anos 2000. Um mais de moda de viola. E João Mulato conseguiu a classificação ali. Para a terceira fase. Nesse grupo aqui também teve muito próximo aqui de uma virada. Trio Parada Dura em primeiro lugar. E João Mineiro e Marciano e Bruno Marrone. Foi caminhando num empate muito próximo. A votação inteira. Essa enquete teve mais de 1.100 votos. Que deu João Mineiro e Marciano na segunda colocação. O ano paranaense. Então Nick Tinoco. Não conseguiu acompanhar ali. A última quarta de final. Sobrou quatro aqui. Christian Ralf e Chico Eparaná. Para suspeitar que essas duas lupas iam passar nesse grupo. Roberto Meninas ficou atrás do Pedro Mendes da Estrada. Então mostra ali um pouco da força do sertanejo mais antigo também. E a semifinal. Sobrou então 10 nomes. Dividido em dois grupos. No primeiro grupo, de novo, o Milionário Zé Rico fez mais da metade dos votos. Mesmo tendo ali Chico Rei Paraná, Mato Grosso, Matias, João Molato e André de Solimantes. Fez muitos votos. E como no dia que terminou a votação. Que eu coloquei ali para escolher para fazer a final. Estava Chico Rei Paraná, Mato Grosso, Matias e João Molato Douradinho. Os três com 12%. Empatado. Não teria como. Tinha que escolher. O que eu fiz? Classifiquei apenas o Milionário Zé Rico para a final. Devido a grande diferença. Para se juntar com quem? Com o Trio Paraná Doura e Chão Carreiro Pardinho. Que conseguiram também uma votação bem distante dos outros concorrentes da outra semifinal. João Neri Marciano, Christian Ralf e Cheney Chororó. Eu achei que Christian Ralf iria ficar bem parelhado ali com o Trio Paraná Doura e Chão Carreiro Pardinho. Mas não ficou. E aí, a final, bem apertada a segunda colocação do Trio Paraná Doura e Chão Carreiro Pardinho. 26 a 25. Mas de novo, Milionário Zé Rico fazendo quase metade dos votos na final. E ganhando então a nossa Copa do Sertanejo. Gente, muito legal. Claro que isso aqui é uma brincadeira entre os seguidores do canal. Mas muito legal. Milionário Zé Rico em primeiro, Chão Carreiro em segundo, Trio Paraná Doura em segundo, Mato Grosso Matias. Quarto, Chico Rê Paraná em quinto, João Nola Doura Dinho em sexto, Chitão em Chororó em sétimo, João Neri Marciano em oitavo, Christian Ralf e Nuno Solimões em décimo. Muito legal, gente. Espero que vocês tenham gostado, se divertido aí. E ano que vem a gente faz outra. Valeu, gente. Valeu, gente.